Música Amém. 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 E aí, se você quiser fazer o aritragem, você quiser fazer o aritragem sempre. E aí, se você quiser fazer o seu trabalho, se você quiser fazer o seu trabalho independent. Porque se você quiser fazer o seu trabalho independent. Toda a Aficia é independente e depois. E aí, o que você quer dizer? A gente não é toque o nosso almoço. O nosso almoço fez. O nosso almoço fez o nosso almoço! O meu Deus des pinos! O nosso almoço fez um almoço com demais! Mas, Jesus lhe disse, Amém. 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 E te moquil, de mojigito, you cangai de Na tanangai, a kufa, ipo, na banco A sile, you cangai Música E te moquil, de mojigito, you cangai Na tanangai, a kufa, ipo, na banco A sile, you cangai Música E te moquil, de mojigito, you cangai Na tanangai, a kufa, ipo, na banco A sile, you cangai Música 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 Amém. 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 Ai que só não querer ontem Alan Kepo e abante, cala a lã Kepo e abante, que bem de mim Alan Kepo e abante, cala a lã Kepo e abante, que bem de mim Na culpa que não come lê no mou cuaena amassou Na culpa que não come lê no mou cuaena amassou Na culpa que não come lê no mou cuaena amassou Sangra amida não vou cozinhar, sangra amida não vou cozinhar Daí que só não querem lombre Música 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 Música